Oi gente, gente, todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai, eu tô no canal do Matoso, bebê, anime Hunter. Eu sei que o Hunter x Hunter foi abandonado pelo pai, mas provavelmente foi por um bom motivo. Supera, bebê, supera. E olá, nerdola, que assiste o meu canal. Pra quem não me conhece, o meu nome é Matoso. E um dia você vai ser seu namorado. Bom, porra! Não, 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 não. Você não vai ser meu namorado, você vai ser dublador, caralho. Dublador, porra. De hoje eu vos trago mais uma Matosinho Indicações. Que, pra quem não tá ligado, que tipo de vídeo é esse? É onde eu trago a análise do primeiro episódio de algum anime que eu goste muito. E se vocês curtirem e pedirem muito a continuação, quem sabe não se torne uma das séries principais aqui do canal. E bom, hoje eu trago pra vocês uma Matosinho Análises e Review do episódio 1 de Hunter x Hunter. O famoso anime do pai brasileiro que abandona o filho, só que ao invés de ir comprar cigarro, ele vai caçar dinossauro. Mas antes da gente... Essa mesma valela é a mesma valela que o pai do Richard em Gamble utilizou. Filho, acho que ele mentiu que tu vai comprar o quê? Falou que tu vai comprar alguma coisa e ele ficou tanto tempo esperando o pai que foi comprar, afinal fugiu. Entende pro vídeo. Adorçamos nosso patrocinador. Ai, meu nozada. Eu podia tá roubando, tá matando. Não pula. Não pula, bebê. Não pula. Toda gente unir a por de vender o rabo pras empresas. Eu provavelmente daqui a pouco vou vender meu rabo pra alguém. Que queira patrocinar esses vídeos. Eu até tá pedindo dízimo na igreja. Mas eu tô aqui humildemente para espalhar a palavra da Binomo. Que seja louvada. Ei, aceita uma rendinha extra sem sair de casa? Curtiu o papo, né? Então, chega mais. A Binomo é uma plataforma de transações online. Mas... Claro, bebê. Maior de 18 anos. E claro, você pode ficar rico dentro da Binomo. E também pode ficar pobre dentro da Binomo. A Binomo vem do vídeo e fala... Ah, esse cara não. Esse cara não. Esse cara da maneira... A publicidade que ele tá fazendo é enganoso. É a nós, Binomo, ganhamos dinheiro. Pronto, ficamos ricos. Nunca deixamos ninguém pobre. Só pra quem é maior de idade. Então, me entende, seu nerd de 14 anos. Que através de uma análise do gráfico, você vê se ele tem que subir ou adescer. Lembrando que existe o risco de perda de capital. E a Binomo é um aplicativo simples de se usar pra realizar suas... Perda de capital é ficar pobre. Ou talvez não, né? E o saque é feito num período de alguns minutos até 3 dias na sua conta bancária. Ou carteira digital do PayPal. E, moleque, se liga na quantidade de opções... Meu Deus, Itaú. Até em boleto dá. Os bancários que tu pode fazer o seu depósito... PIX! 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 Se você fora da principal empresa tomará. PIX! 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 para investir mas tiver em dúvida se é real ou fake e abnomo tem a sua tem a solução para tu é só tu entras na nossa conta demo e a partir daí você pode errar fazer o que você vem quero solução clicando no link aqui na descrição e fazendo seu cadastro na plataforma você recebe uma conta demo com quatro mil reais para aí você treinar bastante com esse dinheiro fictício e quando você se sente devidamente preparado já pode começar a investir de verdade agora amigos me deem licença porque eu já sou um binomista e você e no dia 13 de dezembro abnomo vai lançar um dia depois do meu aniversário copa mundial em 21 onde nela os truídeos calma calma quem é o culpado é o maldito ai seu filho você nunca ajustam os vídeos porra pelo maior prêmio da história da plataforma como assim vai receber um prêmio tão grande que vai dar para comprar uma bmw então já passou lembrando que tem coleção nova do canal lá na loja essa daqui pelo amor de deus mostrar mais pertinho né velho a minha preferida na moral para quem não sabe aqui tá escrito monstros e demônios em minha mente cara se eu mostrasse na minha mãe provavelmente vai falar aí filho filho aí tá te ofendei tá te ofendei na língua deles não compra não compra mas como é o mateuso provavelmente vai ficar provavelmente sabe cara olha isso mano olha isso olha essas cores ao besta ao fantasma olha só essa do evangelho tem um easter eggzinho aqui ó que poucos viram ó ó ó ó sim a rei chiquita tá na estampa e aqui também tem a rei com a torradinha na boca aquela cena fofa que vem todos os animes pelo amor de deus gente essa blusa é perfeita leque essa aqui de que meto pelo amor brau papá olha aqui a cara tá na fazendo aquele arco né não sei se arco nem corte ia vamos dizer assim corte de deus né os mata perrotam como filho olha que coisa linda ainda tem um quarto na cabeça garota gente e ó estampa na manga né pelo amor de deus moleque será que é linda linda aos trancaporta remodelado na moral do preto mil vezes melhor ela tá muito mais linda e ó a numeração zinha dos fórmula secreta desse sei o trancaporta nunca tiver é assim ele tá vir sem pegar no lençol fingir que tá dormindo e ele nunca mais três filho perfeita perfeita daqui a pouco elas saem de linha e você vai ficar sem mas enfim agora sem mais enrolações o anime já começa lançando uma abertura que é tipo aquele seu melhor amigo chato que você não gosta muito de início tá ligado mas vocês são obrigados a conviverem junto e eu tenho certeza que sim tanto tempo que no final o maúco acaba se tornando seu melhor amigo essa abertura é assim você pode até tentar fugir dela mas vai te perseguir por cinco temporadas então amigo não precisa se fazer de assim porque eu tenho que colocar o seu vídeo eu que que eu sei que eu tenho que ter eu quero ver caralho Sem falar que o Teddy recebeu também É esse urso aqui que eu tô a falar É esse urso aqui O primeiro de todos é o Gon O garoto que o pai abandonou pra caçar dinossauro É incrível, né? É tão legal ser um hunter Que meu pai abandonou o próprio filho Pra caçar dinossauro Eu vou ver o caçador também O segundo a ser apresentado é o Cura Pica Cura Pica Vai brincando comigo, vai Espera só até eu ativar o meu modo inverso E aí você conhecerá o... Aí depois aparece o Leório O coroa-pilantra que tenta passar a perna em todo mundo É quase o seu madruga Se der eu pago Mas eu espero que não dê E o Kilua O garoto com a família mais saudável de todos os animes Saudável, hein? Saudável que era batido só pra não ter dor Ah Ah, e também tem o Rissoca Que é um dos meus personagens preferidos Pena que é pedófilo Rissoca está de olho Filha da p... Eu nem sabia disso, caralho Em Cura Pica e Leório Jagon está com 190 discado pra denunciar esse pedófilo Muito obrigado pela tua razão, caralho Finalmente passei no Exame Hunter Agora com esse cartão Eu posso fugir da Receita Federal e não pagar meu imposto de renda O episódio começa com a Ilha da Baleia É mentira É um lugar onde o Gol mora E essa ilha de fato parece uma baleia A baleia da tua mãe E aí? Já mostra o... Eu... Você tem muita sorte que eu gosto muito dos teus vídeos Se não... Cara, você não sei o que que aconteceria com o Matilde Eu iria ir na tua casa onde você tá E ia te enfiar tanto chocolate pelo rabo abaixo Jogou no rio tentando pescar um peixe gigante Porque a sua tia fez um acordo com ele Que se ele conseguisse pescar esse peixe Que é um peixe super difícil Ele poderia ir Tipo um Shiny Gator Que você encontra lá no Pokémon Cristal Meu Deus, me senti muito nerd agora É... Ele poderia se tornar um Hunter E ele fica lá Uma semana tentando pegar o Pokémon E nenhum resultado Até que... Aí! Peguei o peixe! E pelo visto o peixão daqueles grandão Igual uma baleia da sua mãe E aí, moleque? Ele... De novo a mesma piada, porra Só que dessa vez não foi falado pra você Vai lá e consegue Ele pesca o Shiny Gator E sabe quem também tinha conseguido pegar esse Pokémon Com essa mesma idade? O pai dele O seu pai Aí, tia, viu só? Já posso até ser um caçador Não Tanto que agora eu vou fazer igual meu pai E te abandonar Tchau Não O Gão abandona sua tia E vai fazer uma prova pra se tornar caçador Calma aí Quem abandona a tia Com o sorriso desse estampado no rosto Filha da puta Valeu, coroa Vou caçar dinossauro Ele sobe num barco Que leva em direção à prova E encontra alguns personagens E aí, do nada Ele começa a usar os seus superpoderes de caipira Primeiro Ele percebe que a chuva tá vindo Pelo movimento das gaivotas E depois Ele sente o cheiro da tempestade Moleque agora virou Porra Quem sente o cheiro da tempestade? Coitada aqui do capitão Parece que o Nari está fodido E aí, nisso O marinheiro já olha surpreso pra ele E aí, começa uma tempestade absurda E o marinheiro louco Começa a meter drift na água Até que depois que a chuva dá uma acalmada Ele vai dar uma olhadinha Pra ver como que tá a tripulação dele E no geral Tá todo mundo acabadaço Por conta da tempestade Todo mundo menos Toma Essa erva é boa Ah, eu entendi Então é assim que o Sashki fez Mas Que merda de maçã verde, mano Por que os caras vêm de uma fruta Que não tá nem madura ainda? E aí? Calma Essa é a única maçã que eu como Não, não, não Porra, tá errado Essa é a única fruta que eu como verde E é gostosa Você já imaginou isso? É outro nível Por que que você não come manga verde Ou manga que não tá madura? E fica gostosa também Por que que eu tenho que comer Com a porra Comer com sal? Os três e chama eles pra conversar Salve, menosada Com o nome de vocês E por que vocês querem vir a caçador? E aí? Eles se apresentam O primeiro é o Gon Como sempre, todo animadinho Oi, eu sou o Gon Eu quero vir a caçador pra achar meu pai E cobrar pensão pessoalmente Já fazem 11 anos que ele não paga O segundo é o Curapica E ele tá lá Tomando suave E eu sou o Curapica E o próximo é o Neório Qual foi, moleque? Tu tá se fazendo de pão, né? Ô, burrão Não se passa tuas informações de graça se não, leque Ah, tá Tem que cobrar por isso Ó, se tu tá no açougue E o açougueiro te pergunta Se você prefere peito ou coxa O que você responde? Peito Pra chanela Ô, animal Eu falei num açougue E ela me pediu um nude E eu mandei a figurinha do Gerson do gás Obrigado E ela me bloqueou Eu acho que ela queria um nude do corpo E eu, tolo Mandei da alma E aí, moleque? Uma coisa que ninguém sabia É que esse marinheiro Caralho Mandou o cão do gás Provavelmente em casa tá a faltar Mas eu acho que esse cão é o avaliador Perguntou a motivação deles Porque ele já é um dos avaliadores do teste Hunter Ou seja A viagem de barco, na verdade, é uma peneira Pra nela, filtrar quem tem capacidade Pra se tornar um Hunter Ou não Ou seja Eles três só vão poder fazer o teste Se o capitão aprovar E aí, filho Depois que o capitão botou o pau na mesa E mostrou que é o ADM do grupo Eles começam a ficar pianinho E contam a razão pela qual eles querem se tornar caçadores Eu quero vingar o meu clã e matar a minha vida Viu? As pessoas são sinceras Te perguntam O que é que você quer? Você fica assim Ah, não conheço você, seu filhara Desaparece da minha vida Depois que ele Não, eu sou o dono dessa empresa Que fala, ah chefe Desculpa Ele te perguntou no início Por que você não falou, depois dele se identificar Que você quer falar Ah, vai tomar no cu Mataram certo alguém E você tio, vingança é coisa de criança Eu gosto mesmo de dinheiro Com dinheiro eu vou poder O que aconteceu com a sua voz Foi a chuva, eu fiquei gripado Esquece, enfim Mesmo com todo o dinheiro do mundo Você não pode comprar uma coisa O que? Vida? Aí copia barata do Sasuke Vamos resolver isso na mão Não aguenta 10 minutos de porrada comigo Médico de rola Do que você me chamou? Retire o que você disse, agora Médico de rola Ei papai, ei papai Ei, no invés de brigar aqui não Eu vou reprovar vocês dois Relaxa pô, eles são coloridos E tão junto na abertura Tá de boa, é só pra esse episódio E aí moleque Do nada brota um redemoinho na água E na direção que o barco tá indo E aí todo mundo fica desesperado E começam a tentar dar um jeito de fugir disso E enquanto tá todo mundo trabalhando junto Pra tentarem não morrer Tá as duas crianças lá fora Tão tentando lutar Podemos resolver isso do jeito fácil ou difícil Você escolhe, Leória É óbvio que eu escolho o jeito difícil É sempre melhor Então beleza Vamos ver quem é mais bonzinho Pedra, papel e tesoura E aí moleque Passa o maluco voando pra fora do barco Boa, moleque Alguém me segura que eu quero voar também E aí os três trabalham juntos e salvam um carinha Que foi fazer cosplay de pombo Maldito Era eu que ia ganhar E você foi lá e deu KS Ô burrão KS é só quando mata É mesmo Mas viu A gente forma uma boa equipe junto Vocês seriam ótimos coadjuvantes para o meu anime Então é agora que chega o final do episódio E a gente tem que começar a resolver os problemas rápido Meu Deus Você já fica disfarça Mas eu não disse que negava nada Disse? Então quer dizer que agora somos um trio Esperando até a entrada do Killua Pro anime realmente começar de verdade Bom, eu acho que sim Muito foda, Alec Vamos dançar E aí o capitão aprova os três O episódio termina Se quiser continuação comenta aqui embaixo Não esquece de me seguir no Twitter e no Instagram Agora é rumo aos cinquenta Calma Se quiser continuação comenta aqui embaixo Não esquece de me seguir no Twitter e no Instagram Uau O rumo E eu que só tenho mil Alguma coisa, né? Pelo menos só um pessoal para conversar Agora é rumo aos cinquenta K Todos os dias eu me pergunto Se realmente ele dança assim Ou se faz tipo Há um movimento na edição que você pode fazer Esse simples movimento Tipo você vai cortar na parte Depois vai fazer ele num loop Fazendo só assim Será que é verdade? Ele dançou meu irmão sim Bom, só o tempo de irá Alegre teu gostei Mas você já sabe que a tua vida é tão bem mais importante Tchau, bebê